O touro furioso da Lamborghini tem sido um símbolo de carros com designs arrojados há quase 50 anos. Mas hoje, com o alvorecer de uma era de supercarros, a fabricante italiana estabeleceu seu objetivo mais ambicioso. Superar os concorrentes criando o melhor carro esportivo que o mundo já viu. Um veículo vencedor que vai mudar os projetos de supercarros para sempre. Mas não foi uma simples alteração dos antigos modelos da Lamborghini. Seus engenheiros e projetistas receberam a tarefa de criar um carro totalmente novo. E em sua mega fábrica no norte da Itália, a equipe da Lamborghini foi levada ao limite para satisfazer essas expectativas. Agora, com a mais recente criação nas estradas, a empresa verá se a estratégia de alto risco foi recompensada. Mega Máquinas Lamborghini Aventador A Lamborghini tem sido a responsável por alguns dos carros esportivos mais emblemáticos do mundo nos últimos 50 anos. 350 GT Miura Kuntac Diablo A marca alcançou reconhecimento mundial por sua abordagem sem limites da engenharia automotiva. Suas máquinas radicais e potentes mantém a marca na elite dos fabricantes de supercarros há décadas. Mas não há espaço para complacência nesse mercado cada vez mais saturado. E uma década após o lançamento de seu principal modelo, o Murciélago, era hora de a Lamborghini flexionar seus músculos mais uma vez. Gouve a Stefan Winckelmann, presidente da empresa, adotar uma abordagem ousada. Uma das coisas mais difíceis era fazer o discurso certo. Isso levou semanas e meses. E um dia eu fui para casa e pensei, é muito fácil. E são apenas duas palavras, sem concorrência. Quatro anos de intenso desenvolvimento se seguiram no mais absoluto segredo. Nossa fábrica foi tão protegida quanto o Fort Knox. Tínhamos que impedir que alguém entrasse e tirasse fotos para evitar vazamentos. Mas finalmente, em março de 2011, no Salão do Automóvel de Genebra, a Lamborghini acabou com o segredo e revelou seu mais recente modelo. O Aventador LP704. Seu lançamento tem, então, grandes implicações para o futuro da empresa. Para nós, o Aventador era algo que tinha que reestabelecer a liderança, ser um ponto de referência durante uma década. Por isso, tinha que ser um salto de duas gerações, algo muito diferente do que existia. Equipado com o motor Lamborghini V12, o Aventador pode atingir velocidades de até 350 km por hora e vai de 0 a 100 em menos de 3 segundos. É o carro mais veloz da empresa. Mas, curiosamente, a velocidade não era a grande prioridade da Lamborghini para o Aventador. Stefan Wilkerman expressou, então, sua visão em um manifesto para o futuro do supercarro. Atualmente, é muito mais importante falar sobre a relação entre peso e potência. Ou seja, o equilíbrio entre o peso e a potência do carro. E, para nós, no futuro, é muito mais importante reduzir o peso, porque você tem uma sensação melhor, uma melhor experiência de direção. O Aventador é o primeiro teste desta nova filosofia. E a National Geographic teve acesso exclusivo à fábrica da Lamborghini para testemunhar a criação de algumas das primeiras etapas do carro. Essa é Sant'Agata Bolognese, uma típica cidade pitoresca e italiana. Mas, na verdade, ela não tem nada de típico. É o lar da Lamborghini, uma das maiores fabricantes de carros esportivos do mundo. A fábrica está no coração do chamado Vale do Motor, no norte da Itália. Sant'Agata está intrinsecamente ligada ao sucesso da Lamborghini. De acordo com seu diretor de comunicações, Raffaello Porro. Todos no mundo sabem que os nossos carros saem de Sant'Agata Bolognese. Assim, nossa fábrica é uma espécie de templo, onde as pessoas vêm, eu diria em peregrinação, visitar o lugar de onde saem os carros. A fábrica viu muitas mudanças ao longo dos anos, mas seu objetivo nunca mudou. Produzir veículos que desafiam o status quo. E uma força de trabalho, principalmente local, é uma parte vital desse espírito. Eles são desta região, nem mesmo da região. São desta parte da Emília. É o Vale do Motor, e essa é a Emília. E a maior parte do nosso pessoal não só vive aqui, mas nasceram aqui, estão aqui há gerações. E muitos funcionários que temos em nossa fábrica já fazem parte da segunda geração. Essas pessoas são o sangue vital da Lamborghini. Mais de 400 pessoas trabalhando com um único objetivo. Produzir veículos de luxo que consistentemente capturam a imaginação do público. Nas últimas duas décadas, surge uma nova geração de especialistas em veículos criativos e de alta tecnologia. Empresas como Pagani e Koenigsegg tentam derrubar os nomes mais reverenciados na engenharia de supercarros. Nomes como a Lamborghini. Mas é pouco provável que esta gigante italiana deixe seu manto cair sem oferecer resistência. Uma atitude incorporada... E é parcialmente inspirada pela bravura dos lendários touros combatentes da Espanha. Um deles mostrou tamanha bravura em batalha, que foi premiado com um troféu por sua coragem em 1993. Ele se chamava Aventador. E quase 20 anos depois, seu legado permanece vivo no mais recente modelo da Lamborghini. É o espírito de luta do Aventador, que a equipe de desenvolvimento da Lamborghini deve canalizar. Em 2007, eles receberam a difícil tarefa de criar um supercarro que estabelecesse o padrão para todos os outros. Maurizio Regiani, chefe de pesquisa e desenvolvimento, percebeu que a única maneira de fazer isso seria dar um passo para o desconhecido. Tivemos de redefinir completamente o carro, começar em uma folha de papel em branco e, nesta folha, determinar para cada função tudo o que fosse necessário para garantir que teríamos o melhor carro do mundo. Redefinir totalmente o que seria um carro super esportivo. Começar totalmente do zero era um risco extremamente alto e cabia a Regiani convencer o Conselho Diretivo de que era a coisa certa a fazer. Esta foi uma das coisas mais difíceis, porque o projeto que estávamos apresentando não tinha nada em comum com o murciélago e com nada que estava sendo produzido. Era realmente começar do zero, com todos os riscos que isso poderia envolver. Mas a direção decidiu que valia a pena correr o risco. No fim das contas, eles entenderam muito bem, porque afinal essa é a característica da Lamborghini, a de recriar e ter sempre uma abordagem revolucionária. O espírito de inovação é evidente em cada fibra do aventador, pois a Lamborghini sabe que a luta para ficar no topo não será vencida através de meias medidas. E em nenhum lugar essa abordagem combativa é mais aparente do que no foco dado à leveza da fabricação, que é levada a um novo nível com um conceito totalmente novo para veículos de passeio. Monocoque totalmente de fibra de carbono. Essas estruturas são comuns em carros de corrida, mas o alto custo dos materiais e os métodos de produção trabalhosos inviabilizam o uso por parte dos fabricantes de supercarros, que combinam a fibra de carbono com elementos mais baratos e mais pesados, como o alumínio. A equipe de desenvolvimento criou um método que permite que essa tecnologia de carros de corrida seja produzida em massa, mas isso requer instalações especializadas à altura da tarefa. Assim, em 2009 foi erguida uma nova megafábrica próxima à sede da empresa, dedicada à fabricação do corpo de fibra de carbono do aventador. Pesando apenas 147,5 kg, ela ajuda a tornar o aventador muito mais leve do que o murciélago, melhorando consideravelmente a relação peso-potência do carro e, com isso, seu manuseio. A Lamborghini espera que essa inovação afaste de vez a ameaça de uma nova onda de empresas concorrentes. A Lamborghini sabe muito bem o que é ser a jovem arrogante lutando para derrubar os nomes estabelecidos. Foi assim que a empresa começou há quase 50 anos. O homem que desafiou o status quo na época foi o fundador da empresa, Ferruccio Lamborghini. Ele fez fortuna fabricando tratores e usou parte do dinheiro para satisfazer seu amor por carros esportivos. Segundo a lenda da Lamborghini, quando ele foi a Ferrari criticar algumas de suas partes, sua opinião foi ignorada. Ele teve uma resposta negativa a alguns pedidos que tinha e sobre propostas para fazer um carro melhor. Então ele disse, vou abrir minha própria empresa e vou criar os melhores carros esportivos. Ele fundou a Automobile Lamborghini em 1963 e, nos anos seguintes, trabalhou arduamente para alcançar seu objetivo. Os carros que ele criou foram bem recebidos, mas foi somente com o lançamento do icônico Miura em 1966 que a Lamborghini realmente deixou sua marca. O fabricante de tratores conseguiu entrar para o mundo exclusivo dos supercarros com sua nova e ousada criação. Quase 50 anos depois, apesar de pertencer às fileiras dos fabricantes de carros esportivos bem estabelecidos, a empresa ainda luta para ser ousada e intransigente. Isso é demonstrado por sua abordagem na área que ela acredita que definirá o futuro da engenharia dos carros esportivos, a fabricação leve em fibra de carbono. A relação da empresa com a fibra de carbono começou na década de 1980, quando criou o Kuntac Evolucione, um carro conceitual em que foram usados materiais compostos. Ele foi idealizado pelo recém-criado departamento de compostos, cujo sucessor investiu muito em pesquisa e desenvolvimento de materiais compostos leves. E as descobertas feitas aqui permitiram que a empresa construísse sua nova unidade de produção de fibra de carbono. O homem que recebeu essa tarefa em 2009 foi Ranieri Nicoli, diretor industrial, e ele fez isso a partir dos eras. Quando decidimos fazer esta fábrica, não tínhamos nenhuma referência. Nós éramos os únicos do ramo automobilístico a criar e produzir esse tipo de tecnologia. Assim, eles tiveram de buscar inspiração em outro lugar. Olhamos para outros setores, por exemplo, o setor aeronáutico. Em seguida, adaptamos e modificamos o processo para o sistema de produção da Lamborghini, a fim de fabricarmos o nosso próprio carro. O resultado são 500 metros quadrados de um novo departamento, conhecido como CFK, dedicado inteiramente à fabricação do monocoque super leve do Aventador. Aqui, 146 especialistas em fibra de carbono trabalham dia e noite para criar quatro monocoques completos a cada 24 horas. Para atingir essa meta, os engenheiros desenvolveram um sistema de produção exclusivo. Todos os materiais são primeiro cortados por uma máquina automática, antes de serem enviados para a preparação. O material é colocado em moldes e laminado em um processo de ensacamento a vácuo que dá forma às camadas, antes de ser curado num grande forno pressurizado conhecido como autoclave. A produção de outras partes do monocoque acontece ao mesmo tempo. Operadores aperfeiçoam e cortam novas camadas de fibra de carbono com a ajuda de lasers de precisão. Um forno especial é usado para injetar resina nos moldes de fibra de carbono, transformando-as de folhas de um material maleável em uma estrutura forte e rígida. Depois que todos esses processos estão terminados, as duas sessões principais são finalmente reconhecíveis. A sessão da base, chamada de banheira, e o teto. As peças são colocadas em uma máquina automática que faz orifícios que permitirão a fixação posterior. Ao longo da fábrica, máquinas controladas por computador partilham tarefas com especialistas humanos. Uma parceria que é parte integrante do processo de produção da Lamborghini. A prioridade da nossa fábrica era seguir o sistema Lamborghini de produção. Ou seja, com um alto grau de habilidade e um alto grau de pessoas qualificadas, além de uma tecnologia de processos automatizados. Este foi o maior desafio encontrado em nosso projeto. Técnicas inspiradas na aeronáutica estão enraizadas em muitos aspectos do processo de produção no CFK da Lamborghini. Há exemplo desta fase, conhecida como o teste do martelo de harmonia. Nesse teste de controle de qualidade, um operador bate no monocoque com um pequeno martelo especialmente projetado. A vibração permite que ele encontre locais onde possa haver ar preso na casca de fibra de carbono. Depois da checagem, as partes estão prontas para serem unidas. As duas peças são então coladas, transformando o monocoque em uma estrutura única. É essencial que as duas partes do monocoque estejam perfeitamente alinhadas. Assim, os funcionários usam um braço robótico com um laser em 3D para checar se as seções foram acopladas corretamente. Assim que as dimensões corretas são confirmadas, as partes de metal são manualmente instaladas no monocoque e a carroceria é finalizada. Em seguida, ela vai para um túnel de luz, onde as superfícies são verificadas para garantir que estão em perfeitas condições antes que a carroceria do Aventador seja liberada para prosseguir. Quando a carroceria está pronta para deixar a fábrica de fibra de carbono, é possível, pela primeira vez, ver a geometria singular do Aventador ganhando forma. Esse design radical é um dos aspectos mais reconhecíveis do DNA da Lamborghini. E essa é uma tradição mantida aqui no centro de projetos da Lamborghini, ou centro Estile. A modernização exigida do Aventador não se limita às inovações da engenharia. O visual do carro é essencial para a sua ambição. O design de um Lamborghini sempre deve ser revolucionário. É preciso entender que se você vê um carro inovador na sua frente, acha que deve ser um Lamborghini, mas não sabe qual o modelo. Por isso é muito difícil para nossos projetistas, porque eles têm que criar algo novo, mas ao mesmo tempo reconhecível. O trabalho dos projetistas e do chefe da equipe, Filippo Perini, foi ainda mais difícil na primeira fase de desenvolvimento do Aventador. Quando o conselho diretivo os obrigou a competir com as empresas terceirizadas para ganhar o direito de projetar o novo modelo. E, em certo momento, a vitória chegou perto de escorregar por entre os dedos. O momento mais difícil foi quando, durante o processo, nós percebemos que corríamos o risco de perder o projeto. Foi um ponto crítico no processo. E vimos que tínhamos que ser mais inovadores, menos convencionais, mais radicais, fazer algo inesperado e sem compromissos. Não foi fácil, mas o espírito competitivo teve um efeito positivo sobre a equipe e a proposta apresentada foi a vencedora. O resultado é um projeto que incorpora uma profunda compreensão do passado da empresa. Nosso projeto é ditado pela história que nós temos. É traduzido para o desejo de sempre fazer algo inovador, de criar um objeto diferente, da maneira mais futurista possível. Isso é parte da história da Lamborghini. Alguns elementos do design são considerados partes vitais do DNA da Lamborghini, como as famosas portas do tipo tesoura. Mas, com exceção disso, os projetistas têm liberdade total para criar algo completamente novo. A estética é fundamental, mas também é preciso ter uma compreensão abrangente das necessidades da engenharia do carro. As opções de estilo só podem ser feitas se contribuírem para o alto desempenho do veículo. A forma sempre segue a função, assim não existe nada que seja falso. Cada entrada de ar, cada aba, tudo é verdadeiro. Não existe enfeite e isso também dificulta, porque você tem que fazer uma coisa que é muito emocional. Uma das dificuldades para os projetistas foi a necessidade de fornecer ao aventador ar suficiente para resfriar o motor V12. Em termos de design, tivemos que resolver o problema de que este carro exigia grandes radiadores posicionados nas laterais do carro. Por isso, ele precisava de uma saída de ar grande, o que, desde o início, nos impediu de dividir o carro em três blocos, como normalmente fazemos. O que emerge deste equilíbrio é um carro cujo estilo está intimamente ligado ao seu papel como um veículo de alto desempenho. E suas fontes de inspiração são muitas. São retiradas de um dos instrumentos mais importantes da equipe, o painel de ideias. Nos baseamos na natureza, esportes, tecnologia, estilo de vida, elementos que podemos integrar. E, dessa forma, a discussão das ideias nos dá muitas opções de design. Detalhes como o botão de ignição e a tela TFT parecem vir direto de um caça a jato. E o mundo da aeronáutica influencia muitas outras escolhas de estilo. Achamos que a aeronáutica, aviões, caças, até mesmo aviões de transporte representam a expressão da verdadeira beleza e o design mais avançado que pode existir do ponto de vista artístico e de funcionalidade. Tínhamos que buscar inspiração em outros mundos e nada era melhor do que a natureza para servir de referência. Por isso, algumas imagens de insetos foram uma grande inspiração para o teto do veículo, com esta forma muito linear, muito esculpida. O resultado é uma criação imediatamente reconhecida como sendo de uma época diferente de seu antecessor. E agora que a missão foi cumprida, quando vê o aventador nas ruas, Filippo Perini pode apreciar ainda mais seu design. Eu vi um aventador em Santa Ágata, ao lado de um caminhão, e na mesma hora liguei para Alessandro Salvanin, o responsável pelo exterior, e disse, escute, eu estou vendo o aventador na minha frente. É muito bonito. Ele é tão baixo e o caminhão parece tão grande. Vejo agora que somos como crianças, e quando vemos o resultado do nosso trabalho, quando vemos o carro nas ruas, começamos a admirá-lo de novo. Mas antes que a visão de Perini possa ser concretizada, a carroceria do aventador ainda tem um longo caminho a percorrer. Após o CFC, a carroceria recebe uma de suas características mais importantes, a cor. Aqui, na oficina de pintura, ela recebe o tipo de atenção com a qual a maioria dos carros só pode sonhar. Uma das 13 cores é pulverizada à mão sobre cada parte da carroceria. 27 peças recebem atenção individual de um especialista, que as cobre com 8 litros de tinta. O aventador, com as suas linhas radicais, requer mais horas de trabalho do que qualquer outro Lamborghini no passado. E cada etapa é realizada manualmente, pois apenas a análise e a destreza humana podem garantir que cada superfície seja coberta com a quantidade exata de tinta. No total, 200 homens hora são gastos em cada um dos aventadores na oficina de pintura. Três dias inteiros são gastos apenas no polimento. O aventador é repetidamente polido com materiais especiais. Depois disso, ele é enviado para outra verificação de qualidade em um túnel de luz. Durante duas horas, um inspetor examina a carroceria, checando a perfeição da cor. Se houver alguma inconsistência, a parte com problema será enviada de volta para ser repintada. Áreas mal polidas também são marcadas para receberem atenção extra. Após centenas de horas de dedicação, quando as normas de qualidade são atendidas, a carroceria é finalmente liberada para a próxima fase da produção, a linha de montagem. A linha de montagem do Aventador fica a poucos metros do local original da fábrica da Lamborghini, construída há quase meio século atrás. Na época, o fundador, Ferruccio Lamborghini, era conhecido por sua abordagem prática e era frequentemente visto no chão da fábrica, dirigindo as operações. Para ele, a habilidade do mecânico era o segredo do sucesso do produto. E essa postura é adotada na fábrica até hoje. Aqui, 50 funcionários divididos em 11 estações de trabalho são responsáveis pela montagem do mais recente modelo da Lamborghini. O homem encarregado de garantir o bom andamento dos trabalhos é o gerente de produção, Andrea Costantini. Ele vê sua força de trabalho altamente treinada como um elo direto com as raízes da empresa. Neste caso, os trabalhadores são os mais bem treinados. Eles vêm das melhores escolas de mecânica, dos arredores da Lamborghini. E nós os treinamos por mais de dois anos para que eles sejam os maiores especialistas em motores mecânicos. Tudo é feito manualmente, como fazemos desde 1963, quando o Ferruccio Lamborghini, o dono da Lamborghini, começou. Absolutamente nada mudou. Em uma época em que as máquinas dominam a produção em quase todas as áreas de atuação, a lealdade à arte do trabalho manual especializado não é vista com frequência. Mas aqui, acredita-se que quando se trata de confiabilidade e precisão, o homem ainda leva vantagem sobre as máquinas. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que na estação de montagem do motor, pois esse é o local onde o aventador ganha seu coração, o Lamborghini V12. Numa época em que muitos fabricantes de carros esportivos estão deixando de usar o motor de 12 cilindros, a Lamborghini não se abala. O V12 sempre forneceu e sempre fornecerá a força motriz para seus modelos mais emblemáticos. O V12 faz parte do DNA da Lamborghini. Tudo para nós está enraizado em nossa história, que começou com um motor de 12 cilindros. Com 6,5 litros de deslocamento e 700 cavalos de potência, o V12 do Aventador não deixa nada a desejar, mas como todo o restante, ele teve de evoluir com o tempo. A leveza é a ordem do dia. E apesar de ser mais potente do que o motor do Murciélago, esse motor pesa menos, apenas 235 quilos, usando liga de alumínio silício em componentes como o cárter. O principal objetivo do V12 é movimentar o Aventador, mas quando ligado ao sistema de escape do veículo, ele ganha outro papel significativo, o de criador da poderosa orquestra da Lamborghini. O motor V12 representa o que para nós é o som, a música do carro. A forma em que é apresentado ao público, a forma como se faz ouvir e anuncia sua chegada. Para conseguir isso, investimos muito tempo em simulações. Nós simulamos os sons que podemos ter e então experimentamos primeiro em laboratório e em seguida no próprio veículo. Essa sinfonia 12 cilindros tem uma gama completa de um som moderado pela cidade em baixas rotações ao grito ensurdecedor nas mais altas velocidades. Enquanto o V12 está sendo montado, a carroceria do Aventador chega à linha de montagem, pronta para a conversão de uma casca vazia em um supercarro totalmente funcional. Sendo a mais recente incursão da empresa em um mercado altamente competitivo, o Aventador precisa de um processo de produção com eficiência à altura. O incentivo para melhorar a eficiência vem do mercado, de nossos concorrentes. Temos sempre que ser o melhor, o número um em termos de produto, em termos de desempenho, mas também em termos de qualidade. Então, para ser e para permanecer o número um, nós temos sempre que ter um grande aumento de eficiência, um enorme aumento de qualidade na linha de montagem e em todo o processo dentro da fábrica. A produção de veículos de luxo da empresa é apenas uma pequena fração do que os grandes fabricantes produzem para o mercado de massa, com cerca de 800 aventadores a serem fabricados no primeiro ano. Mas isso não significa que a fábrica não possa manter os mesmos padrões de eficiência dos maiores grupos. e isso significa que os funcionários têm apenas uma hora e 40 minutos para realizar uma série de tarefas altamente meticulosas. Se demorarem demais, toda a linha de montagem vai parar, metas serão perdidas e os custos vão aumentar. A contagem regressiva começa aqui, na primeira estação. O trabalho é realizado no diferencial dianteiro e na parte inferior da carroceria, que é erguida e girada para dar fácil acesso aos mecânicos. antes de ser preparada para aquela que é provavelmente a etapa mais significativa na produção do aventador. A instalação do trem de força, a transmissão e o motor V12 no chassi do carro. Estamos na estação mais crítica da linha de montagem do aventador. Aqui temos a montagem do motor, a instalação do coração no corpo do carro. Nós chamamos isso de casamento entre o carro e o motor. Esse casamento de elementos é o resultado final dos últimos quatro anos de trabalho da equipe de desenvolvimento, quando criação e engenharia se encontram. Aqui, como em todas as outras fases de produção, os especialistas de cada estação assumem responsabilidade total por sua sessão. Como pode ver, o trabalhador cuida de cada conexão para garantir que cada fase tenha sido feita do jeito certo. O risco, neste caso, é que o carro não funcione corretamente mais tarde, no teste de estrada. E pode ser um grande problema quando o cliente for usá-lo. Como pode ver, isso não é feito com robôs ou equipamentos automáticos. Absolutamente tudo aqui é feito manualmente. Lentamente o carro ganha forma, sendo transformado de uma casca vazia para o supercarro totalmente formado que vai deixar a fábrica. E enquanto a linha de montagem trabalha em ritmo acelerado, ao lado, o segundo aspecto crítico do aventador está sendo preparado, o interior. É nesse setor da fábrica que as preferências individuais do cliente para a aparência do carro são atendidas. Cerca de 100 metros quadrados de tecido de couro em nove cores diferentes chegam diariamente. A atenção aos detalhes é essencial para a aprovação nos rígidos controles de qualidade. Aqui, uma especialista em couro procura pequenas imperfeições no material e marca os locais com problemas. Uma máquina automática reconhece as marcas e corta ao redor das imperfeições, deixando apenas material perfeito para o interior do aventador. O couro é então levado para especialistas com três anos de treinamento para ser costurado e colado às várias partes que compõem o interior do carro. Na linha de montagem, uma das partes mais importantes do aventador está pronta. Esse item de aparência simples é a suspensão. Mas sua aparente simplicidade esconde a criatividade por trás da engenharia. O aventador usa um sistema de suspensão pushrod direto do mundo da Fórmula 1. Ela funciona mantendo o controle da roda e os elementos do amortecedor separados. Ao manter os elementos amortecedores internos, o sistema permite que as rodas mantenham contato máximo com a estrada em trechos sinuosos. Isso aumenta dramaticamente a aderência nas curvas, uma característica obrigatória em um carro que pode atingir velocidades de até 350 km por hora. O que o cliente sente? Ele sente uma facilidade na condução, uma precisão que é uma coisa realmente única em comparação com todos os outros sistemas que usamos no murciélago. Outra característica fundamental da engenharia do aventador que tem um efeito dramático na direção e na sensação passada pelo veículo é a transmissão. A transmissão do aventador é operada por dois botões acionadores atrás do volante. mas o mais notável é o que acontece longe dos olhos. É o sistema de transmissão independente da Lamborghini. Essa tecnologia permite que a mudança ocorra praticamente em paralelo. Enquanto um eixo está desengatando uma marcha o segundo eixo já pode engatar a próxima. Isso permite um tempo de mudança de apenas 50 milissegundos. Não fica muito longe da Fórmula 1 em que os tempos são em torno de 30 milissegundos. Tais inovações tecnológicas são possíveis apenas graças aos inúmeros testes do veículo durante a fase de desenvolvimento. E um momento mais crítico para os engenheiros talvez seja quando o protótipo vai para a pista para ser exaustivamente testado pela primeira vez. No caso do Aventador isso aconteceu em 2008. Quando testamos o Aventador pela primeira vez a emoção foi indescritível. à noite na pista de Nardo um pequeno grupo de pessoas viu a criatura se mover pela primeira vez. Foram necessários vários meses quase um ano e meio até chegar àquele momento. E a percepção depois das primeiras voltas com base na opinião do piloto de testes foi de que tínhamos criado um novo marco para os veículos super esportivos. O homem ao volante do protótipo do Aventador foi o principal piloto de testes da Lamborghini Giorgio Ossana. Ele tem sido um dos principais membros da equipe de desenvolvimento da Lamborghini desde 2001. É um trabalho dos sonhos para muitos mas a emoção de dirigir protótipos de supercarros traz algumas pressões. Nós temos uma enorme responsabilidade porque carregamos grandes investimentos em nossos ombros. Por isso as informações que o piloto de testes dá aos engenheiros e aos técnicos é muito importante para o desenvolvimento de futuros modelos. Por esse motivo quando testou o Aventador pela primeira vez no final de 2008 Giorgio ficou muito aliviado ao descobrir que três anos de intenso desenvolvimento não tinham sido em vão. A sensação que o piloto de testes tem nos primeiros momentos é muito importante porque ele pode sentir imediatamente o potencial do carro. E quando eu dirigi o primeiro protótipo do Aventador embora tenha sido o primeiro carro de testes eu senti imediatamente que o carro tinha um enorme potencial. Eu sabia que era um projeto duas gerações mais à frente em comparação com um murciélago e que este carro iria se tornar o protagonista de uma nova era para a Lamborghini. O Aventador chega às fases finais da linha de montagem e os mecânicos trabalham rapidamente para deixá-lo pronto para a próxima fase da produção. Esta é a última estação o último trabalho na linha de montagem do Aventador. Após quatro dias de trabalho mais de 50 funcionários na linha de montagem e mais de 60 nos setores de estofamento e do motor montaram nosso carro. Tão importante quanto o processo de montagem em si são os controles de qualidade pelos quais o carro deve passar depois de terminado. Qualquer pequena imperfeição pode afetar o desempenho do carro e os elementos de segurança em particular devem ser rigorosamente testados. Os freios são testados em uma sala onde o carro é acelerado a velocidades de até 140 km por hora em uma base rolante. Os freios de carbono cerâmica do Aventador fazem o carro a 100 km por hora parar totalmente num espaço de 30 metros. E em teoria o Aventador é capaz de ir de 0 a 100 e volta a 0 em menos de 4 segundos. Dados do sistema de freios ABS são transmitidos sem fios a duas antenas e em seguida um computador para análise. A última tarefa dos funcionários é examinar o carro em um túnel de luz para garantir que os padrões estéticos não tenham sido afetados durante o processo de montagem. Mas antes que possa ser enviado para seu destino final em alguma parte do mundo, cada Aventador deve passar por uma fase final. o fundamental teste na estrada. Todos os carros circulam nas estradas locais. Eles são testados para se verificar se a engenharia complexa está em sintonia total. É aqui pela primeira vez que os carros são apreciados da forma como devem ser. somente quando estiver convencido de que todos os aspectos do Aventador foram devidamente configurados é que o piloto de testes vai autorizar a liberação para o mundo exterior. O Aventador já percorreu um longo caminho desde o início do processo de criação em 2007. Anos de luta de projetistas, engenheiros e mecânicos culminaram em um veículo que provavelmente será o principal modelo da Lamborghini nos próximos anos. O risco de começar totalmente do zero valeu a pena e com o início da nova era 20 unidades do Aventador saem da linha de montagem a cada semana. Mas para a Lamborghini o desafio não acaba aqui. Quando celebrar seu 50º aniversário em 2013 a empresa estará pensando em novas maneiras de ultrapassar os limites da engenharia automotiva. Stefan Winckelmann imagina que uma nova era está prestes a começar. Nossa estratégia de dois modelos não vai ser suficiente para o futuro. Por isso decidimos fazer um terceiro modelo. Será um Lamborghini que você poderá dirigir todos os dias. Um Lamborghini muito utilizável mas que terá o DNA dos verdadeiros Lamborghinis dentro dele. Uma Lamborghini para uso diário pode estar a caminho. Mas até lá a fábrica italiana vai concentrar todos os seus esforços para produzir veículos que a mantenham à frente da concorrência. E no momento o carro que lidera essa iniciativa é o Aventador. Versão Marshmallow São Paulo Transmissão independente da Lamborghini. Essa tecnologia permite que a mudança ocorra praticamente em paralelo. Enquanto um eixo está desengatando uma marcha o segundo eixo já pode engatar a próxima. Isso permite um tempo de mudança de apenas 50 milissegundos. Não fica muito longe da Fórmula 1 em que os tempos são em torno de 30 milissegundos. Tais inovações tecnológicas são possíveis apenas graças aos inúmeros testes do veículo durante a fase de desenvolvimento. E o momento mais crítico para os engenheiros talvez seja quando o protótipo vai para a pista para ser exaustivamente testado pela primeira vez. No caso do Aventador isso aconteceu em 2008. Quando testamos o Aventador pela primeira vez a emoção foi indescritível. À noite na pista de Nardo um pequeno grupo de pessoas viu a criatura se mover pela primeira vez. Foram necessários vários meses quase um ano e meio até chegar àquele momento. E a percepção depois das primeiras voltas com base na opinião do piloto de testes foi de que tínhamos criado um novo marco para os veículos superesportivos. O homem ao volante do protótipo do Aventador foi o principal piloto de testes da Lamborghini George Osana. Ele tem sido um dos principais membros da equipe de desenvolvimento da Lamborghini desde 2001. É um trabalho dos sonhos para muitos mas a emoção de dirigir protótipos de supercarros traz algumas pressões. Nós temos uma enorme responsabilidade porque carregamos grandes investimentos em nossos ombros. Por isso as informações que o piloto de testes dá aos engenheiros e aos técnicos é muito importante para o desenvolvimento de futuros modelos. Por esse motivo quando testou o Aventador pela primeira vez no final de 2008 George ficou muito aliviado ao descobrir que três anos de intenso desenvolvimento não tinham sido em vão. A sensação que o piloto de testes tem nos primeiros momentos é muito importante porque ele pode sentir imediatamente o potencial do carro. E quando eu dirigi o primeiro protótipo do Aventador embora tenha sido o primeiro carro de testes eu senti imediatamente que o carro tinha um enorme potencial. Eu sabia que era um projeto duas gerações à frente em Nuseio. A Lamborghini espera que essa inovação afaste de vez a ameaça de uma nova onda de empresas concorrentes. A Lamborghini sabe muito bem o que é ser a jovem arrogante lutando para derrubar os nomes estabelecidos. Foi assim que a empresa começou há quase 50 anos. O homem que desafiou o status quo na época foi o fundador da empresa Ferruccio Lamborghini. Ele fez fortuna fabricando tratores e usou parte do dinheiro para satisfazer seu amor por carros esportivos. Segundo a lenda da Lamborghini quando ele foi a Ferrari criticar algumas de suas partes sua opinião foi ignorada. Ele teve uma resposta negativa a alguns pedidos que tinha e sobre propostas para fazer um carro melhor. Então ele disse vou abrir minha própria empresa e vou criar os melhores carros esportivos. Ele fundou a Automobile Lamborghini em 1963 e nos anos seguintes trabalhou arduamente para alcançar seu objetivo. Os carros que ele criou foram bem recebidos mas foi somente com o lançamento do icônico Miura em 1966 que a Lamborghini realmente deixou sua marca. O fabricante de tratores conseguiu entrar para o mundo exclusivo dos supercarros com sua nova e ousada criação. Quase 50 anos depois apesar de pertencer às fileiras dos fabricantes de carros esportivos bem estabelecidos a empresa ainda luta para ser ousada e intransigente. Isso é demonstrado por sua abordagem na área que ela acredita que definirá o futuro da engenharia dos carros esportivos a fabricação leve em fibra de carbono. A relação da empresa com a fibra de carbono começou na década de 1980 quando criou o Kuntac Evolucione um carro conceitual em que foram usados materiais compostos. Ele foi idealizado pelo recém-criado departamento de compostos cujo sucessor investiu muito em pesquisa e desenvolvimento de materiais compostos leves. E as descobertas feitas aqui permitiram que a empresa construísse sua nova unidade de produção de fibra de carbono. O homem que recebeu essa tarefa em 2009 foi Ranieri Nicó mas é pouco provável que esta gigante italiana deixe seu manto cair sem oferecer resistência. Uma atitude incorporada é parcialmente inspirada pela bravura dos lendários touros combatentes da Espanha. Um deles mostrou tamanha bravura em batalha que foi premiado com um troféu por sua coragem em 1993. Ele se chamava Aventador e quase 20 anos depois seu legado permanece vivo no mais recente modelo da Lamborghini. É o espírito de luta do Aventador que a equipe de desenvolvimento da Lamborghini deve canalizar. Em 2007 eles receberam a difícil tarefa de criar um supercarro que estabelecesse o padrão para todos os outros. Maurizio Regiani chefe de pesquisa e desenvolvimento percebeu que a única maneira de fazer isso seria dar um passo para o desconhecido. Tivemos de redefinir completamente o carro começar em uma folha de papel em branco e nesta folha determinar para cada função tudo o que fosse necessário para garantir que teríamos o melhor carro do mundo. Redefinir totalmente o que seria um carro super esportivo. Começar totalmente do zero era um risco extremamente alto e cabia a Regiani convencer o conselho diretivo de que era a coisa certa a fazer. Esta foi uma das coisas mais difíceis porque o projeto que estávamos apresentando não tinha nada em comum com o murciélago e com nada que estava sendo produzido. Era realmente começar do zero com todos os riscos que isso poderia envolver. Mas a direção decidiu que valia a pena correr o risco. No fim das contas eles entenderam muito bem porque afinal essa é a característica da Lamborghini a de recriar e ter sempre uma abordagem revolucionária. O espírito de inovação é evidente em cada fibra do aventador pois a Lamborghini sabe que a luta para ficar no topo não será vencida através de meias medidas. E em nenhum lugar essa abordagem combativa é mais aparente do que no foco dado a leveza da fabricação que é levada a um novo nível com um conceito totalmente novo para veículos de passeio monocoque totalmente de fibra de carbono. Essas estruturas são comuns em carros de corrida mas o alto custo dos materiais e os métodos de produção trabalhosos inviabilizam o uso por parte dos fabricantes de supercarros que combinam a fibra de carbono com elementos mais baratos e mais pesados como o alumínio isto é e aos técnicos é muito importante para o desenvolvimento de futuros modelos. Por esse motivo quando testou o Aventador pela primeira vez no final de 2008 George ficou muito aliviado ao descobrir que três anos de intenso desenvolvimento não tinham sido em vão. A sensação que o piloto de testes tem nos primeiros momentos é muito importante porque ele pode sentir imediatamente o potencial do carro e quando dirigi o primeiro protótipo do Aventador embora tenha sido o primeiro carro de testes eu senti imediatamente que o carro tinha um enorme potencial eu sabia que era um projeto duas gerações a frente em comparação com o Murciélago e que este carro iria se tornar o protagonista de uma nova era para a Lamborghini. O Aventador chega às fases finais da linha de montagem e os mecânicos trabalham rapidamente para deixá-lo pronto para a próxima fase da produção. Esta é a última estação o último trabalho na linha de montagem do Aventador. Após quatro dias de trabalho mais de 50 funcionários na linha de montagem e mais de 60 nos setores de estofamento e do motor montaram nosso carro. Tão importante quanto o processo de montagem em si são os controles de qualidade pelos quais o carro deve passar depois de terminado. Qualquer pequena imperfeição pode afetar o desempenho do carro e os elementos de segurança em particular devem ser rigorosamente testados. Os freios são testados em uma sala onde o carro é acelerado a velocidades de até 140 km por hora em uma base rolante. Os freios de carbono cerâmica do Aventador fazem o carro a 100 km por hora parar totalmente num espaço de 30 metros. E em teoria o Aventador é capaz de ir de 0 a 100 e volta a 0 em menos de 4 segundos. Dados do sistema de freios ABS são transmitidos sem fios a duas antenas e em seguida a um computador para análise. A última tarefa dos funcionários é examinar o carro em um túnel de luz para garantir que os padrões estéticos não tenham sido afetados durante o processo de montagem. Mas antes que possa ser enviado para seu destino final em alguma parte do mundo cada Aventador deve passar por uma fase final. O fundamental teste na estrada. todos os carros circulam nas estradas locais. Eles são testados para se verificar se a engenharia completa a Lamborghini espera que essa inovação afaste de vez a ameaça de uma nova onda de empresas concorrentes. A Lamborghini sabe muito bem o que é ser a jovem arrogante lutando para derrubar os nomes estabelecidos. Foi assim que a empresa começou há quase 50 anos. O homem que desafiou o status quo na época foi o fundador da empresa Ferruccio Lamborghini. Ele fez fortuna fabricando tratores e usou parte do dinheiro para satisfazer seu amor por carros esportivos. Segundo a lenda da Lamborghini e quando ele foi a Ferrari criticar algumas de suas partes sua opinião foi ignorada. Ele teve uma resposta negativa a alguns pedidos que tinha e sobre propostas para fazer um carro melhor. Então ele disse vou abrir minha própria empresa e vou criar os melhores carros esportivos. Ele fundou a Automobile Lamborghini em 1963 e nos anos seguintes trabalhou arduamente para alcançar seu objetivo. Os carros que ele criou foram bem recebidos mas foi somente com o lançamento do icônico Miura em 1966 que a Lamborghini realmente deixou sua marca. O fabricante de tratores conseguiu entrar para o mundo exclusivo dos supercarros com sua nova e ousada criação. Quase 50 anos depois apesar de pertencer às fileiras dos fabricantes de carros esportivos bem estabelecidos a empresa ainda luta para ser ousada e intransigente. Isso é demonstrado por sua abordagem na área que ela acredita que definirá o futuro da engenharia dos carros esportivos a fabricação leve em fibra de carbono. A relação da empresa com a fibra de carbono começou na década de 1980 quando criou o Kuntac Evolucione um carro conceitual em que foram usados materiais compostos. Ele foi idealizado pelo recém-criado departamento de compostos cujo sucessor investiu muito em pesquisa e desenvolvimento de materiais compostos leves. E as descobertas feitas aqui permitiram que a empresa construísse sua nova unidade de produção de fibra de carbono. O homem que recebeu essa tarefa em 2009 foi Ranieri Nicole diretor industrial e ele fez isso a partir dos eros. quando decidimos fazer esta fábrica em 2009 foi erguida uma nova megafábrica próxima à sede da empresa dedicada à fabricação do corpo de fibra de carbono do aventador. pesando apenas 147,5 kg ela ajuda a tornar o aventador muito mais leve do que o murciélago melhorando consideravelmente a relação peso-potência do carro e com isso seu manuseio. a Lamborghini espera que essa inovação afaste de vez a ameaça de uma nova onda de empresas concorrentes. A Lamborghini sabe muito bem o que é ser a jovem arrogante lutando para derrubar os nomes estabelecidos. Foi assim que a empresa começou há quase 50 anos. O homem que desafiou o status quo na época foi o fundador da empresa Ferruccio Lamborghini. Ele fez fortuna fabricando tratores e usou parte do dinheiro para satisfazer seu amor por carros esportivos. Segundo a lenda da Lamborghini quando ele foi a Ferrari criticar algumas de suas partes sua opinião foi ignorada. Ele teve uma resposta negativa a alguns pedidos que tinha e sobre propostas para fazer um carro melhor. Então ele disse vou abrir minha própria empresa e vou criar os melhores carros esportivos. Ele fundou a Automobili Lamborghini em 1963 e nos anos seguintes trabalhou arduamente para alcançar seu objetivo. Os carros que ele criou foram bem recebidos mas foi somente com o lançamento do icônico Miura em 1966 que a Lamborghini realmente deixou sua marca. O fabricante de tratores conseguiu entrar para o mundo exclusivo dos supercarros com sua nova e ousada criação. Quase 50 anos depois apesar de pertencer às fileiras dos fabricantes de carros esportivos bem estabelecidos a empresa ainda luta para ser ousada e intransigente. Isso é demonstrado por sua abordagem na área que ela acredita que definirá o futuro da engenharia dos carros esportivos a fabricação leve em fibra de carbono. A relação da empresa com a fibra de carbono começou na década de 1980 quando criou o Kuntac Evolucione um carro conceitual em que foram usados materiais compostos. ele foi idealizado pelo recém criado departamento de compostos veículo essa sinfonia 12 cilindros tem uma gama completa de um som moderado pela cidade em baixas rotações ao grito ensurdecedor nas mais altas velocidades em que o V12 está sendo montado a carroceria do Aventador chega à linha de montagem pronta para a conversão de uma casca vazia em um supercarro totalmente funcional sendo a mais recente incursão da empresa em um mercado altamente competitivo o Aventador precisa de um processo de produção com eficiência à altura o incentivo para melhorar a eficiência vem do mercado de nossos concorrentes temos sempre que ser o melhor o número um em termos de produto em termos de desempenho mas também em termos de qualidade então para ser e para permanecer o número um nós temos sempre que ter um grande aumento de eficiência um enorme aumento de qualidade na linha de montagem e em todo o processo dentro da fábrica a produção de veículos de luxo da empresa é apenas uma pequena fração do que os grandes fabricantes produzem para o mercado de massa com cerca de 800 aventadores a serem fabricados no primeiro ano mas isso não significa que a fábrica não possa manter os mesmos padrões de eficiência dos maiores grupos e isso significa que os funcionários têm apenas uma hora e 40 minutos para realizar uma série de tarefas altamente meticulosas se demorarem de mais toda a linha de montagem vai parar metas serão perdidas e os custos vão aumentar a contagem regressiva começa aqui na primeira estação o trabalho é realizado no diferencial dianteiro e na parte inferior da carroceria que é erguida e girada para dar fácil acesso aos mecânicos antes de ser preparada para aquela que é provavelmente a etapa mais significativa na produção do aventador a instalação do trem de força a transmissão e o motor V12 no chassi do carro estamos na estação mais crítica da linha de montagem do aventador aqui temos a montagem do motor a instalação do coração no corpo do carro nós chamamos isso de casamento entre o carro e o motor esse casamento de elementos é o resultado final dos últimos quatro anos de trabalho da equipe de desenvolvimento quando criação e engenharia o couro é então levado para especialistas com três anos de treinamento para ser costurado e colado as várias partes que compõem o interior do carro na linha de montagem uma das partes mais importantes do aventador está pronta esse item de aparência simples é a suspensão mas sua aparente simplicidade esconde a criatividade por trás da engenharia o aventador usa um sistema de suspensão pushrod direto do mundo da fórmula 1 ela funciona mantendo o controle da roda e os elementos do amortecedor separados ao manter os elementos amortecedores internos o sistema permite que as rodas mantenham contato máximo com a estrada em trechos sinuosos isso aumenta dramaticamente a aderência nas curvas uma característica obrigatória em um carro que pode atingir velocidades de até 350 km por hora o que o cliente sente? ele sente uma facilidade na condução uma precisão que é uma coisa realmente única em comparação com todos os outros sistemas que usamos no murciélago outra característica fundamental da engenharia do aventador que tem um efeito dramático na direção e na sensação passada pelo veículo é a transmissão a transmissão do aventador é operada por dois botões acionadores atrás do volante mas o mais notável é o que acontece longe dos olhos é o sistema de transmissão independente da Lamborghini essa tecnologia permite que a mudança ocorra praticamente em paralelo enquanto um eixo está desengatando uma marcha o segundo eixo já pode engatar a próxima isso permite um tempo de mudança de apenas 50 milissegundos não fica muito longe da Fórmula 1 em que os tempos são em torno de 30 milissegundos tais inovações tecnológicas são possíveis apenas graças aos inúmeros testes do veículo durante a fase de desenvolvimento e um momento mais crítico para os engenheiros talvez seja quando o protótipo vai para a pista para ser exaustivamente testado pela primeira vez no caso do aventador isso aconteceu em 2008 quando testamos o aventador pela primeira vez a emoção foi indescritível à noite na pista de nardo um pequeno grupo de pessoas viu a criatura se mover pela primeira vez foram necessários vários meses quase um ano e meio até chegar à sua frente achar que deve ser um Lamborghini mas não sabe qual o modelo por isso é muito difícil para nossos projetistas porque eles têm que criar algo novo mas ao mesmo tempo reconhecível o trabalho dos projetistas e do chefe da equipe Filippo Perini foi ainda mais difícil na primeira fase de desenvolvimento do aventador quando o conselho diretivo os obrigou a competir com as empresas terceirizadas para ganhar o direito de projetar o novo modelo e em certo momento a vitória chegou perto de escorregar por entre os dedos o momento mais difícil foi quando durante o processo nós percebemos que corríamos o risco de perder o projeto foi um ponto crítico no processo e vimos que tínhamos que ser mais inovadores menos convencionais mais radicais fazer algo inesperado e sem compromissos não foi fácil mas o espírito competitivo teve um efeito positivo sobre a equipe e a proposta apresentada foi a vencedora o resultado é um projeto que incorpora uma profunda compreensão do passado da empresa nosso projeto é ditado pela história que nós temos é traduzido para o desejo de sempre fazer algo inovador de criar um objeto diferente da maneira mais futurista possível isso é parte da história da Lamborghini alguns elementos do design são considerados partes vitais do DNA da Lamborghini como as famosas portas do tipo tesoura mas com exceção disso os projetistas têm liberdade total para criar algo completamente novo a estética é fundamental mas também é preciso ter uma compreensão abrangente das necessidades da engenharia do carro as opções de estilo só podem ser feitas se contribuírem para o alto desempenho do veículo a forma sempre segue a função assim não existe nada que seja falso cada entrada de ar cada aba tudo é verdadeiro não existe enfeite e isso também dificulta porque você tem que fazer uma coisa que é muito emocional uma das dificuldades para os projetistas foi a necessidade de fornecer ao aventador ar suficiente para resfriar o motor V12 em termos de design tivemos que resolver o problema de que este carro exigia grandes radiadores posicionados nas laterais do carro por isso ele precisava de uma saída de ar grande o que desde o início nos impediu de dividir o carro em três blocos como normalmente fazemos voltando ao projeto em si essa arquitetura nos deu a chance de desenhar o carro com uma única linha esta linha e o mundo da aeronáutica influencia muitas outras escolhas de estilo achamos que a aeronáutica aviões caças até mesmo aviões de transporte representam a expressão da verdadeira beleza e o design mais avançado que pode existir do ponto de vista artístico e de funcionalidade tínhamos que buscar inspiração em outros mundos e nada era melhor do que a natureza para servir de referência por isso algumas imagens de insetos foram uma grande inspiração para o teto do veículo com esta forma muito linear muito esculpida o resultado é uma criação imediatamente reconhecida como sendo de uma época diferente de seu antecessor e agora que a missão foi cumprida quando vê o aventador nas ruas Filippo Perini pode apreciar ainda mais seu design eu vi um aventador em Santa Agatha ao lado de um caminhão e na mesma hora liguei para Alessandro Salvanin o responsável pelo exterior e disse escute eu estou vendo o aventador na minha frente é muito bonito ele é tão baixo e o caminhão parece tão grande vejo agora que somos como crianças e quando vemos o resultado do nosso trabalho quando vemos o carro nas ruas começamos a admirá-lo de novo mas antes que a visão de Perini possa ser concretizada a carroceria do aventador ainda tem um longo caminho a percorrer após o CFC a carroceria recebe uma de suas características mais importantes a cor aqui na oficina de pintura ela recebe o tipo de atenção com a qual a maioria dos carros só pode sonhar uma das 13 cores é pulverizada a mão sobre cada parte da carroceria 27 peças recebem atenção individual de um especialista que as cobre com 8 litros de tinta o aventador com as suas linhas radicais requer mais horas de trabalho do que qualquer outro Lamborghini no passado e cada etapa é realizada manualmente pois apenas a análise e a destreza humana podem garantir que cada superfície seja coberta com a quantidade exata de tinta no total 200 homens hora são gastos em cada um dos aventadores na oficina de pintura três dias inteiros são gastos apenas no polimento o aventador é repetidamente polido com materiais especiais com a quantidade com a quantidade de tinta